O Paraná é nossa gente, é nossa paixão, somos fé, somos trabalho e inovação. Só quem é daqui pode entender. Então vem, vem com o Gomi de meu governador, vem com o doce gente de valor. Vem meu Paraná, vem fazer melhor. Oh Paraná, sem essa de ficar parado, de repetir os erros, viver do passado. Ei Paraná, a gente pode mais. Então vem, vem com o Gomi de meu governador. Olha pra frente, pode a favor. Vem meu Paraná, vem fazer melhor. Então vem, vem com o Gomi de meu governador. Vem com o doce gente de valor. Vem meu Paraná, vem fazer melhor. Gomi de meu. Melhor.